E aí, galerinha, já pôs, a gente tá aqui, ó, mandei retocar as rodas, o cara já pintou aí, só tá faltando os cubos, mas já tá começando aqui a pintar os cubos, mostrar aqui a dianteira. Ele fez uma erradinha aí, pintou as tampas, mas depois não vai trocar essas tampas, botar as belgas, né, mas já tava feinha as tampas, aí tem problema não. Esse lado ele já pintou também, aí só tá faltando os cubos, pintar os cubos normal, como é mesmo, vermelho. Depois a gente vai pintar isso aqui, ó, retocar que já tá, a pintura já tá abatida, já tá feia demais essa pintura aí. Aí, galerinha, como ficou as rodas, ó, já pintada. Aí o rapaz, na hora que ele foi pintar os cubos, ele não isolou essa parte aqui, ó, das porcas, aí ficou assim, vermelho. Aí, aí, o que é que a gente vai fazer? A gente bota umas capas de porca aí, pra ver se fica diferente. Fica mais bonito, né, pra ver se diferencia, se ficar bonito, a gente vai deixar assim mesmo. Agora ficou bem pintadinha as rodas, só esse negócio aí que ele fez, ficou ruim. Mostrar ali a da frente. Aí, ó. Olha a da frente como ficou os cubos aí, vermelhinho. A gente manda lavar o carro antes, né, todo passado, um pretinho. Daqui a pouco retocar esses pretinhos. Passa aqui, ó, nos Paralama, reservatório de interprima. Aí ficou assim, ó, só rodas. A gente vai botar as capas de porca belga aí. Beleza? Valeu, galerinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí